Bom dia, gente! Segunda-feira, hoje é dia 6 de junho e eu resolvi agora às 9h40 da manhã fazer um vlog pra vocês. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal e bora! Sim, são 9h40 da manhã, eu não acordei agora, acordei já tem um tempo, já estou trabalhando, inclusive, porque eu entro, pra quem não sabe, né? Eu trabalhei em uma agência de publicidade e tenho esse trabalho paralelo aqui como influenciadora, youtuber, enfim. Daí eu entro às 9h da manhã, é home office, eu estou literalmente de pijama, porque eu estou doente, estou gripada de novo, o Hugo ficou doente, não é Covid, nós já fizemos o teste, é realmente uma gripe mesmo, estou me cuidando. Daí eu me dei esse direito de ficar o quê? Descabelada e de pijama. Mas vou trocar de roupa agora, porque eu preciso arrumar a cama, como vocês viram, né? Minha cama tá aqui bagunçada, as pessoas vieram aqui sexta-feira, sexta? Acho que foi sexta, é jantar e eu não guardei essas coisas, eu preciso arrumar a cozinha, que a gente toma o café da manhã hoje, sabe? Tá quente as coisas. Eu já estou trabalhando, estou trabalhando no sofá e já tem uma música rolando e eu preciso lavar roupa também. Então eu resolvi vlogar pra vocês, vou trocar de roupa pra começar essa segunda-feira e eu vou vlogar o resto da minha semana pra vocês. Gente, eu vou botar um alarme pra despertar pra eu lembrar, porque todas as vezes que eu falo que eu vou gravar vlog e mostrar a minha semana toda pra vocês, eu acabo esquecendo. Toda vez é do mesmo jeito. Mas dessa vez eu vou ver se eu coloco o despertador, vou ver não, vou colocar no despertador pra lembrar de postar as coisas pra vocês. E essa semana temos muitas coisas, eu preciso melhorar até quinta, porque a quinta-feira tem uma gravação muito importante, né? Com o pessoal da agência, então eu preciso estar boa pra estar lá. Toda semana eu vou ficar em casa, quietinha, até quarta. Pra eu poder me recuperar. Sábado, tem jantar de dias de namorados na igreja, eu também tenho duas maquiagens pra fazer. Enfim, gente, deixa eu trocar de roupa. Minha garganta, toda vez que eu fico assim, é a primeira. Olha como tá a minha voz grossa. Sempre assim. Eu vou tomar agora os remédios que eu preciso tomar. Vitamina C também, pra ajudar a subir uma idade. Tô tomando um Decongex também, pra descongestionar. Porque como eu tenho rinite e sinusite, fica tudo aqui, ó, gente, na minha testa. Então eu preciso descongestionar. E é isso, a farmacia. Estão todos os remédios da vida aqui. Também comprei soro fisiológico pra usar tanto no... Pra fazer lavagem nasal, quanto pra fazer aquele aerosol, né, que fala que você bota aqui assim. Fazer soro fisiológico pra hidratar essa região, gente. Porque, nossa, além de tudo, o tempo está bastante seco. Acho que eu já falei aqui pra vocês, em algum vídeo lá da minha cirurgia, que eu odeio tomar remédio. Então eu tomo junto com a vitamina C, pra eu conseguir sentir o gosto da água, sabe? Do remédio, no caso. Eu tomo junto com a vitamina C. E eu também sei que eu tomo os pequenos primeiro, pelo menos eu tomo o grande. Gente, esse aqui pra mim é grande, tá? Sei que muita gente vai falar que grande é o outro. Ai, tem um outro aqui enorme que o ovo tá tomando. Cara, eu não consigo tomar comprimido. Eu realmente tomo peça, eu tô só pra eles. Hoje, segunda-feira, a gente troca a roupa de cama e a gente troca as toalhas do banheiro também. Ai, gente. Bora lá, né? Começou. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Um cochilo, acho que de meia hora. Olhem esse céu, cara. Tão bonito o pôr de sol daqui. Acordei, tô dormindo no sofá mesmo. Acordei toda suada aqui. Tá calor, tá trocando de blusa. Deixa essa roupa aqui mais fresca, que é isso que eu fiz no almoço. Ih, deixa eu botar vocês aqui. Mas aí eu sou baixinha, né? Tem que botar vocês. Ai, Deus. Aqui. Fiquei escuro, mas ok. Então, suei. Olha, gente, trocai de blusa depois do almoço, detei ali. E dei uma suada, menina do céu. Agora eu vou ver o que eu faço de coico, estou com fome. Nossa, deixa eu mostrar pra vocês. Olha isso. É, esses biscoitinhos que eu assisti os vlogs lá de gramado. Viram que eu apaixonei nesse struple waffle. Não sei se é assim que fala. Mas é basicamente umas bolachinhas. Tem de caramelo dentro. Aí você toma um cafezinho, aí você bota assim em cima da xícara do café e espera derreter. Isso inclusive foi dica de vocês. Lá no Instagram. Quando eu fui pra gramado e tal. E eu comprei e se me deram a dica. Eu achei super marcado ontem, cara. Maravilhoso. Vocês vão ver que minha voz tá horrível, né, gente? Enfim. Vai continuar assim, né? O que eu posso fazer? Não, era esse mesmo. Claro que falta a gente resolver. Eu já tô abrindo aqui no plano. É pra gente... Obrigado, gente. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, obrigada. Agora não vai dar certo. Oi, gente. Terça-feira. Tava aí participando de uma reunião com o cliente que eu tenho semanalmente. Toda terça-feira eu tenho reunião com elas. Meu cliente lá da agência. E eu fiquei com fome. Eu acho que ainda sobrou um café do que o que fez. Acho que tem um recheio aqui. E eu vou comer com... Stroopwafel. Eu nunca sei falar o nome desse negócio, mas enfim. Terça-feira. Boa terça-feira. Bom que vocês vão assistir esse filme. Sabe por que eu falo boa terça-feira se vocês vão assistir depois, mas enfim. Tô aqui fazendo o meu lanchinho, gente. Gente, sério, façam isso. É muito gostoso. É pão. Aí eu coloquei queijo. O queijo que tem aqui é prato, mas você pode colocar mussarela, enfim. Bananinha. Canela. E eu jogo um pouquinho de açúcar pra... Pra ficar mais docinho. Esse pão aqui, pra mim, ele é o melhor. Ele é da Puma. Ai, pera. Esse aqui, ó. Pão artesano. No original tem sabor chapa também. Que também é gostoso, mas eu acho enjoativo. Eu prefiro esse aqui, original. Não é barato, como vocês podem ver. Mas cara, vale cada centavo. Ele é grossinho. Tá vendo? E, tipo, extremamente macio. Daí, pra fazer isso daqui, eu faço no airfryer mesmo. Coloco os ingredientes, né? Aqui no pão. E coloco cinco minutinhos na airfryer. Fica top. Dá pra fazer essa mesma receita aqui. Você colocando queijo, presunto. Ou... Peito de peru. Mortadela. Enfim, dá pra você colocar isso. E aí você coloca um tomatinho. E é a mesma coisa. Cinco minutinhos na airfryer. Dá pra fazer várias receitas, né? Tipo, igual esse que é, tipo, de sabor pizza, né? E tal. Aí você coloca... Pode colocar manjericão. Pode colocar orégano. Enfim. Esse aqui de banana com canela também é maravilhoso. Vou comer para organizar a cozinha do almoço. Que eu não arrumei ainda. E... Hoje é terça. Hoje não tem absolutamente nada pra fazer, gente. O que eu tô fazendo é assistir This Is Us. Porque vocês me convenceram lá no Instagram que eu tinha que assistir This Is Us. E eu e o Hugo estamos assistindo suítes juntos. A gente tá... A gente iniciou a quarta temporada. E, cara, que série boa. Boa. Assim, você não para de assistir. Você não quer parar de assistir. Eu que levanto e desligo a TV e tal. Porque, se não, a gente fica a madrugada inteira assistindo. O dia seguinte tem que trabalhar, né? Então, enfim. Estamos com essas duas séries por enquanto. Eu tô assistindo... Eu tô assistindo This Is Us sozinha. O Hugo não tá assistindo comigo. Isso e isso a gente tá vendo junto. Inclusive, eu... A gente teve que cancelar o nosso Disney Plus. Porque o Mercado Livre tá fazendo uma promoção de você assinar o pacote premium. Um negócio assim. Não sei direito o que fez. Ele só me avisou. Que aí tinha o Mercado Livre, Disney Plus e Star Plus. E eu estou assistindo This Is Us por lá. Pelo Star Plus. O Hugo usa muito o Mercado Livre, inclusive. Tem uma caixa enorme do Mercado Livre que chegou de mercadoria da empresa dele. E aí é isso. Aí a gente cancelou a Disney Plus que a gente tinha. Que a gente pagava sozinha mesmo. Tipo, a gente foi lá no aplicativo da Disney. Fizemos a nossa assinatura. E aí a gente cancelou. E agora nós temos três assinaturas numa só. Mercado Livre, porque o Hugo usa muito. Então, tem full, sei lá, daquê de entrega. Tem Star Plus e Disney Plus. Gente, eu tô só uma preguiça. Daí eu deixei aqui no sofá agora. Tô fazendo um curso. Não é bem um curso. A Duda, ela tá... Deu umas aulas sobre marketing de conteúdo. E eu não assisti na época. Foi ao vivo. Eu não assisti. Tô assistindo agora, né? O conteúdo ainda tá disponível. Pra entender o melhor sobre o Instagram, gente. Que, nossa, eu não sei mais o que fazer. Posta conteúdo todo dia, porque o Instagram vai engajar. Não, não vai. Ai, faz isso que vai dar certo. Não, não faz. Então, não dá certo. Eu não sei mais o que fazer com o Instagram. Então, tamo aí, né, gente? Tentando buscar informações. Estudar um pouco mais. Até porque esse algoritmo, o Instagram e as métricas mudam o tempo inteiro. Então, a gente tem que ficar... Tem que estudar mesmo, sabe? Assim, tem que aperfeiçoar. Porque hoje é uma coisa. Semana que vem já não é mais, sabe? O Instagram tá bem assim. E também, entender um pouco mais também sobre o TikTok. Ela não fala sobre o TikTok. Ela fala sobre criação de conteúdo mesmo. Acho que serve pra todas as plataformas. Mas, inclusive, TikTok, gente, é bizarro, bizarro a entrega lá. Nossa, eu fico muito chocada, principalmente a quantidade de seguidores. Eu ganhei mais de 500 seguidores, assim, em duas semanas, sabe? É bizarro, bizarro, bizarro. Gente, a Nina postou um vídeo esses dias de uma publicidade que ela fez fazendo pipoca na airfryer. Na verdade, eram vários eletrodomésticos e um dos takes era pipoca na airfryer. Eu fui tentar fazer. 10 minutos, 180 graus. Estourou isso aqui e queimou o milho. Vocês estão vendo que o milho tá queimado? Ou seja, não deu certo. Não sei, eu coloquei 180 graus. Coloquei 10 minutos. Na verdade, eu coloquei 5, depois eu coloquei mais 5. Não deu certo. Então, já que não deu certo, vou pegar a minha pipoqueira mesmo. Gente, olha, eu sei que não é a mesma coisa. O milho estourado na panela é muito mais gostoso. Mas, cara, um, eu não sei fazer tudo. Às vezes eu queimo. E dois, na pipoqueira é muito mais prático. Aí tem o dosador aqui. Só eu que vou comer, então eu coloco isso daqui. Aí bota... Opa! Bota aqui. Ih, caiu. Coloca aqui o bichinho. E é só esperar a mágica acontecer. Muito mais fácil. Aí já deu. Aí tu taca sal. Porque como não tem manteiga, não tem óleo, não tem nada, tem que tacar sal, entendeu? Pra pegar. Mas dá certo, gente. Funciona, dá certo. Eu amo, gente. Amo pipoca. Eu já fui capaz de ir no cinema só pra comprar pipoca. Nesse filme, não comprei nada. Fui lá na bilheteria. Bilheteria não, naquela parte lá de comida. Comprei pipoca e fui embora. Sim, amigos, o Hugo comprou McDonald's pra gente jantar. Tô podendo, não. Né, amorzinho? Dá um oi pras pessoas. Conheça as novas casas decoradas. No estande da FGR. Tem um pouco mais aqui. Mas aí vai ficar mais ou menos. Mais aí. Ok. Vamos lá. Foi câmera. Foi câmera. Atenção. Ação. Quintal pra toda a família. Oi, gente. Hoje é quinta-feira. Ontem eu acho que eu não vloguei. Eu acho que eu não vloguei ontem. Mas porque eu não tinha nada mesmo pra eu mostrar. Fiquei o dia inteiro aqui em casa. E trabalhando. E só. Fiz nada demais. Mas hoje o dia foi super legal. A gente teve uma gravação com o cliente nosso. A gente fez um comercial pra TV. E quem veio foi nada mais, nada menos do que Rodrigo Hilbert e Fernanda... Esqueci o sobrenome dela. Lima! Meu Deus. Gente, fugiu completamente no nome da mulher. Então, aí veio a Fernanda Lima e o Rodrigo Hilbert. A gente ficou o dia inteiro gravando, gente. Uma função. Porque eles chegaram em Goiânia. Eram umas nove e pouco. Então, a Texas de aeroporto, essas coisas. Chegou lá, é umas dez. Horário previsto mesmo. Mas acabou que muita coisa atrasou. Saímos de lá. Eram quase cinco horas da tarde. Mas, contudo, porém, todavia. Muito, muito top. A gravação ficou, tipo, sucesso, sabe? Ficou muito bom. Eles são extremamente simpáticos. E eu estou bem impressionada. Porque você vê esses artistas, assim. Você fala, gente, esse povo deve ser... Ah, eles são, assim, só na TV. Pessoalmente, eles devem ser snob e tal. Não que eu tivesse essa impressão do Rodrigo e da Fernanda. Mas eu achei que eles fossem, tipo, assim... Eles lá e a gente aqui. E não. Não super gente boa. E conversava com todo mundo. Eles conversaram com todo mundo. Tanto ele quanto a Fernanda. Muito simpáticos. Muito carismáticos, assim. Eles são bem mais bonitos pessoalmente. O que eu fiquei... Não é que eles são bem mais bonitos. Eles são bonitos, lindos, maravilhosos. Na hora que você vê, você fala... Gente. Sabe, assim, tipo... Nossa, eles são bonitos demais. Nem achei que isso fosse possível. Porque, né? Eles já são bem bonitos, assim. Mas... E aí... Com essa simpatia deles, sabe? Com esse carisma todo. E conversa com todo mundo. E tira foto pra todo mundo. E faz gracinha. Sabe, assim, gente? Eu falei... Gente, que povo simpático. Acaba que... Eles ficam até mais bonitos, sabe? Com todo esse jeito deles. Sabe? São super gente boa. Real. Não só eles. Como o maquiador. O stylist. A assessora. Trocamos altos papos. Falamos até sobre dieta. Sabe, assim. Tipo, você fala... Gente, parece que esse povo me conhece. Foi essa sensação. Que a gente já tinha trabalhado juntos. Que a gente já se conhecia. Que a gente tava se revendo. Sabe? Assim. Foi essa sensação que eu tive. Não só com a equipe deles. Porque eles trazem, né? Tipo, o stylist. A assessora, obviamente, vem junto. O maquiador também. Mas... Como o próprio Rodrigo. E a própria Fernanda. Então, eu fiquei bem impressionada, assim. Pra um lado positivo. E eu mostrei. Filmei um takezinho pra mostrar pra vocês. Não vou, obviamente, colocar tudo aqui. Porque questão de trabalho e tudo mais. Isso é um VT que vai pra frente. Vai ser postado. Não, como é que fala? Veiculado. Daqui uns tempos. Eu, obviamente, não posso mostrar. Mas eu filmei um pedacinho. Agora eu tô aqui deitada. No sofá. Caçando alguma coisa pra assistir. O Hugo foi numa reunião de homens da igreja. É uma formatura. Tem um curso da minha igreja só pra homens. Aí teve a formatura. O Hugo foi lá hoje tocar bateria. E eu tô aqui de boinha. Pensando na vida. digerindo o dia de hoje. Porque não achei que fosse tão legal e leve como foi, sabe? Assim, a gente ficou trabalhando o dia inteiro. Obviamente, isso é muito cansativo. Mas como as pessoas do set eram super legais. E Fernando e Rodrigo. E a equipe deles super legais. Assim, acabou que foi um dia leve. Sabe? Foi corrido. Mas foi um dia leve. Bom dia! Gente, eu tenho vergonha na minha cara de aparecer assim, né? São 11 horas da manhã. Hoje é sábado. E eu acordei. Faz, ó. Uma data. Mas eu fiquei enrolando na cama. Depois eu vim pro sofá. Estou aqui até agora enrolando no sofá. Mas eu preciso acordar. Levantar. Porque eu tenho algumas coisas pra guardar aqui em casa e tal. Dar uma ajeitadinha na cozinha. Porque foi correria. Depois da gravação. A gravação foi na quinta, né? Com o Rodrigo e com a Fernanda Lima. E aí ontem, sexta, eu fui pra agência. Porque como eu passei o dia inteiro na gravação na quinta. Tinha muita coisa acumulada. Nos meus e-mails. Então, ontem eu fui pra agência. Fiquei lá até umas três da tarde. E depois eu fui pro salão da minha mãe maquiar uma... Fazer maquiagem, sabe? De uma mulher. Porque pra quem não sabe, eu maquio lá no salão da minha mãe. Sim, gente. Mil e uma funções. E, inclusive, hoje temos mais duas maquiagens pra fazer. E é isso. Eu preciso acordar, levantar. Tava curtindo pra isso, mas agora já deu. Tenho que organizar minha casa. E deixa eu mostrar pra vocês que chegou aqui em casa, gente. A Dove lançou uma linha de cabelos. Experimente o poder restaurador das plantas para um cabelo nutrido e saudável. Sem parabéns nos silicones e os sulfatos. Fragrância 100% original. Não. Fragrância 100% de origem natural. Ai. Sem crueldade animal. Gente, eu sempre falo em português. Porque eu não sei falar em inglês. Tipo, cruelty free. Enfim. É 100% frasco reciclado. 98% origem natural. Ai, eles mandaram. O shampoo e o condicionador. Eu amei que é em pump. Eu nunca tive um shampoo que fosse em pump, sabe? Poder das plantas. A base de planta shampoo. Nutrição mais gerânio para cabelos danificados. Nutre e restaura o cabelo, deixando macio e naturalmente saudável. E o condicionador. Mesma coisa. Nutrição mais gerânio. Nutre e restaura o cabelo, deixando mais natural. Eu amei. Gostei do cheiro. Realmente é cheiro de planta, viu? É. Realmente é cheiro de planta. Vamos ver como é que fica no cabelo. E também teve... Eles mandaram também... Um potinho de hidratante. Máscara capilar. Mesma coisinha também. Nutrição mais gerânio. É a linha, né? Então, vou experimentar. Conto para vocês. Não vai ser hoje, porque meu cabelo está limpo. Então, vou fazer um babyliss para mais tarde, né? Hoje tem jantar de dia dos namorados lá na igreja. Então, vou só fazer um babyliss para o meu cabelo estar limpo. Mas, quando eu testar, eu vou contar para vocês lá no meu Instagram. Então, se você não me segue, já me siga por lá. E... Me segue também lá no TikTok, tá? Estou gravando vários vídeos lá. As coisas... Menina do céu. O algoritmo do TikTok é realmente surreal, assim. Acaba deixando a gente bem mais empolgado, sabe? Para gravar. Então, é isso. Bora começar esse dia, que eu tenho muita coisa para garantir nessa casa. Uma linha separada com os produtos. Meu tripé está ali também, meu ring light. Partiu maquiar as mulheres. Gente, pausa para mostrar a cor do meu carro. Sério. Eu queria saber por onde que o Hugo está andando. Não tem condição o negócio dele. Não tem condição. O Hugo é quem anda no carro, né? Raro diz que eu preciso ficar no carro. Eu trabalho home office, né? Então, ele usa mais. Eu falei para ele. Ele falou, meu filho, onde você está andando? O meu carro está sujo. Desse jeito. Gente, chocada. Enfim, bora. Porque minha mãe já está aqui. Eu mando mensagem desesperada. Cadê você? E eu falei, estou chegando. Mas, na verdade, não sei de casa ainda. Gente, cheguei aqui no salão. Já montei a bancada. Ring light já está ligada. E a primeira linda que eu vou maquiar é ela. Ela falou que não pensou em nada, mas o vestido dela é roxo. Ou é vinho? Roxo. A minha mãe fugindo lá atrás. Então, vamos conversar. Ai, belíssima. Fecha o olho. Olha, gente, que linda. Gente, a segunda linda que a gente vai maquiar hoje. Daqui a pouco eu mostro o resultado. E ela vai para o baile. É festa de meio médico, né? Se quer, irmã. A bagunça pós maquiagem. Gente do céu. Mas o importante. Olha que belíssima que ela ficou. A gente vai terminar de arrumar o cabelo dela. Aí eu mostro para vocês. Bom dia. Segunda-feira, gente. Gente, chegou a semana do meu aniversário. Eu sou muito, muito, muito empolgada. Peraí, deixa eu botar vocês aqui para eu não ficar balançando. Bom, final de semana foi uma loucura. Eu mostrei para vocês um pouquinho de como foi lá no salão, com as maquiagens que eu fiz. A gente saiu de lá, eu e minha mãe, correndo porque tinha o jantar dos namorados. Inclusive, vocês me ajudaram a escolher o meu look e a minha maquiagem lá no Instagram. Pedi para vocês voltarem. Dei quatro opções de looks. Pedi para vocês voltarem. Dei quatro opções de maquiagem também. Vocês voltaram. Muito obrigada. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá me seguir porque temos vários desses tipos de brincadeiras que eu amo, gente. Eu amo a interação de vocês. Eu amo que vocês me ajudam, sabe? Então, enfim, muito amor por vocês. E foi uma correria. Lá começou oito e pouco e minha mãe foi chegar a mais de nove horas porque a gente saiu tarde no salão. A gente ainda foi se arrumar e tudo mais, só demorou. Mas foi ótimo o jantar, sabe, bem luz de velas, musiquinha, ambiente romântico e a série, gente. Foi muito legal. Domingo eu me dei o direito de não fazer nada. Gente, eu não fiz nada. O Hugo saiu de manhã para ir para o culto porque ele precisava tocar. Eu fiquei em casa. Eu acordei. Eu acordei junto com ele, mas ele saiu e eu dormi de novo. Então, eu acordei. Era dez para o meio dia. Foi a hora que ele voltou para casa. Ele voltou com um banquete de café da manhã para a gente comemorar os nossos desnamorados. A gente tomou um café da manhã, assim, em meio-dia. A gente tomou um café da manhã, assistimos um filme romântico. Foi uma delícia. Passamos o dia de de casa. E domingo, à noite, a gente foi para a igreja. E agora eu estou aqui trabalhando já. Já estamos aqui, ó, frenético, respondendo os e-mails e tal. Até porque essa semana, gente, ela é corta. Ela só vai até quarta-feira. Quinta-feira é feriado de Corpus Christi. E eu vou viajar. Vou vlogar para vocês, tá? Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal porque teremos viagem essa semana. Estou muito feliz. Inclusive, vou mostrar para vocês. Essa mala aqui, ó, que está atrás de mim, é a mala que eu levei sábado para o salão. Eu acho mais prático levar as maquiagens na mala, né? Porque, né, é pesada e tudo mais. E também levei a roupa que eu usei na festa. Na festa, só no jantar. Então, está tudo aqui. Só que aí eu nem vou guardar essa mala. Porque como a gente vai viajar, eu já vou deixar ela aqui mesmo. Eu vou guardar as minhas maquiagens, que estão todas ali. Eu vou lavar os pincéis. E aí eu vou já começar a organizar a minha mala. Eu já quero deixar ela pronta porque a gente viaja quinta-feira de madrugada. Então, eu já quero deixar ela semi-pronta já. Pelo menos com as roupas que eu não vou usar aqui mesmo. Para facilitar a minha vida. Porque aí na quarta-feira, que é meu aniversário, vai ter logo no dia do meu aniversário também, tá? Como eu sempre faço todos os anos. Então, no dia, na quarta-feira, eu só quero colocar as coisas que faltam. Tipo desodorante, perfume, escova de dente. Essas coisas que a gente... É as últimas coisas que a gente coloca na mala, sabe? Então, eu estou muito animada. Vai ser uma viagem em família. Eu vou viajar com a família do Hugo. E vai ser muito legal isso. Então, como teremos vários vlogs por aqui nos próximos dias nesse canal. Eu vou encerrar o vlog de hoje. Eu queria muito, muito, muito agradecer a vocês pela companhia de sempre. Voltamos aí com tudo para este canal do YouTube. Eu estava sentindo falta, eu sei com vocês também. Porque eu recebo direto mensagem lá no Instagram cobrando. Então, cobrando não. Sentindo falta, né? Dos vídeos aqui do YouTube. Então, vou encerrar este vlog para começar os outros. Estou muito empolgada que essa semana vai ser demais. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Legenda Adriana Zanotto